O circuito mostrado na figura estava em regime permanente, quando em T igual a zero segundo, simultaneamente a chave S1 é fechada e as chaves S2 e S3 são abertas. Então vamos entender o circuito. Aqui a chave S1, uma resistência, uma corrente que circula no circuito, chave S2 e chave S3. S1 está aberto, S2 fechado, S3 fechado. Aí em T igual a zero segundo, a chave S1 é fechada e a chave S2 e S3 são abertas. Deixa eu só melhorar aqui o visual. Aqui é um fundo de corrente. 4 amperes, aqui é mais e aqui é menos. Aqui é mais e aqui é menos. Isso aqui é o I do T. Isso aqui é o I do zero. Está bom? Então, o que ele quer? Utilizando o método da superposição, calcule a tensão V0 no capacitor. Está aqui a tensão V0. mais e menos, mais e menos, essa tensão aqui. Aqui o capacitor. Calcule a tensão V0 no capacitor pouco antes do chaveamento do circuito. Pouco antes do chaveamento do circuito. Então, tem que perguntar, qual é a tensão inicial que eu tinha aqui no capacitor? Qual é a tensão inicial que eu tinha aqui no capacitor? Qual é? Qual é a corrente zero que eu tinha aqui no indutor? Antes de eu fechar a chave. Ele quer zero menos. Antes de eu fechar a chave. E, por fim, qual é a corrente I do T para o tempo maior que zero segundo? Ou seja, quando eu fechar isso aqui e abrir aqui e aqui, qual é a corrente que vai circular aqui no no circuito? Qual é a corrente que vai circular aqui no circuito? Então, vamos entender. Vamos entender. Quando ele fechar aqui, isso aqui abrir isso aqui vai abrir, né? Então, tem corrente passando por esse fio aqui? Se não tem corrente entrando, como é que vai sair? Então, não tem corrente saindo aqui, cara. Essa corrente vai ficar toda aqui dentro do loop, ó. Essa corrente aqui, ó. Vai ficar toda dentro do loop aqui, ó. Essa malha fechada aqui, ó. Então, se não entra, não vai sair. E aqui embaixo, ó. Mesma coisa, ó. Vou fazer de novo a pergunta, ó. Isso aqui está aberto. Tem que ter uma corrente aqui embaixo. Essa corrente aqui vai ir do T, ó. Então, nós já vimos que aqui é I. O I vem pra cá. Aqui está aberto. Então, ele vai descer aqui. Então, isso aqui é I. Isso aqui está aberto. Então, o I não vai entrar. Então, ele vai descer. Aqui é I, não é isso? Isso. Vai ter corrente aqui. Ele vai se dividir aqui. O que vocês acham? Quem é a corrente que vai sair aqui, ó? Quem é a corrente que vai sair aqui? Aqui, ó. O Blicar LKC aqui, ó. Aqui é... Vai subir 4, ó. Ah, se vai subir 4, então... Então, vai ser I menos 4. Isso aqui, I menos 4. Muito bem. E agora aqui? E agora aqui? O 4 vai descer. Vai ser I. O 4 vai descer. Então, vai ser I. Ou seja, a corrente não vai ser A até... lado, né? Então, quando eu fechar a chave, eu tenho um circuito... V da fonte... R, L, C. Então, eu tenho um R, L, C, C, L. Quando eu fechar aqui... Eu vou ter um R, L, C, C, L. Tá bom? Pessoal, qual é a tensão V0, do zero mais no capacitor? Pouco antes do chaveamento do circuito. Pouco antes do chaveamento do circuito. Então, eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. Qual é a tensão V0? Qual é a tensão V0 aqui? Qual é a tensão V0? Pouco antes de eu abrir isso aqui. Qual é? Qual é a tensão V0? Calcula pra mim, hein, rapidinho. Qual é a tensão V0 aqui? Antes de eu abrir o circuito aqui. Quanto é? Quanto é que tinha de V0 aqui? Quanto era, pessoal? Antes de abrir o circuito? Isso. Antes de abrir o circuito. 6 volts. 6 volts, tem certeza? Bom, o capacitor pode ser substituído nessa ocasião por uma chave aberta, né? Não é isso? Então, vamos substituir aqui o capacitor por uma chave aberta. E aí, eu vou aplicar o princípio da superposição. Que é a tensão V0. Aí, eu vou levar em conta. Vou levar em conta só a fonte de corrente. Então, eu tenho que curto-circuitar esse cara aqui, né? Então, V0, curto-circuitando a fonte de tensão. Então, vai passar 4 amperes aqui. Então, vai ficar, essa tensão aqui vai ser 8 volts. Então, V0 é 8 volts. Levando em consideração só o 4 amperes. Tá bom? Agora, eu vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Agora, eu vou calcular. Atenção no capacitor. Levando em conta só a fonte de tensão. Então, eu vou abrir aqui, né? Vou abrir aqui. E vou colocar levar em consideração só a fonte de 6 volts. Então, quando a fonte de tensão for 6 volts, a tensão do capacitor é 6 volts. Logo, aplicando pela superposição, a tensão do capacitor é 6 mais 8, 14 volts. Então, antes de eu abrir aqui, a tensão V0 era de 14 volts. De 14 volts. Todo mundo entendeu? 0,2,0 menos não adotou. Pouco antes do chaveamento do circuito. Então, pouco antes de... Deixa eu apagar aqui. Pouco antes de abrir o circuito, né? Pouco antes de abrir o circuito aqui. Qual é a corrente que passa aqui no indutor? Então, como já aqui há muito tempo, né? Já estava aqui há muito tempo. O indutor pode ser substituído por um... Fio, né? Por um fio. Então, eu tenho 6 volts e paralelo com 3 e com 2. É isso? Então, por aqui... 6 dividido por 3, 2 amperes. 6 dividido por 2, 3 amperes. Vai passar aqui, né? Então, o I0, o 0 menos é 3 amperes. Que é igual ao I0 do 0 mais. Tá bom? Sim, senhor. Tá dando pra entender, pessoal? Como é que isso vai ser cobrado aí? Explorado aí em termos de avaliação? Do I e do T para T maior que 0. E nós já vimos que... Nós já vimos que vai ficar um circuito, né? Isso aqui vai abrir. Vai ficar um circuito com a fonte. Um RLC série. Um RLC série. Se é um RLC série, aí você já sabe a equação característica dele, né? Tá aqui, ó. A equação característica. Revisando só mais um pouquinho. RLC série. A equação característica é... S2 mais RSL mais 1 sobre Lc igual a 0. A equação característica é essa. Aí eu vou substituir aqui. O R é 12. O L é 2. 1 sobre L e C é... O C é 1 sobre 18. E o L é 2. Então, substituindo aqui, eu vou encontrar esse 2 mais 6S mais 9. Encontro duas raízes iguais. Opa! Duas raízes iguais é o quê? E criticamente amortecido. Duas raízes iguais criticamente amortecido. É o caso do... Do delta igual a 0. Caso do delta igual a 0. Aí se o delta igual a 0... Vou lá no meu visuário. No meu visuário. Visuário. Tá aqui, ó. Delta igual a 0, ó. O do meio, ó. O do meio, ó. Vou no visuário. Vou no do meio. Aí eu vou colocar. V é 2. Quem é o V do S? 22 volts. V do S. Como é 22 volts? O V do S, filho. O V do S. O V da fonte. O V da fonte. 22. Mais K1 mais K2t exponencial de S e T. O S é menos 3. Então fica K1 mais K2t exponencial de menos 3t. Então aqui eu já tinha ganhado o score, né? Já tinha ganhado o score chegando aqui. Então falta achar o K1 e o K2. Como é que eu vou achar K1 e K2? Vamos lá pro visuário lá. Vamos pro visuário. Aqui, ó. Pra achar K1, K2, B1, B2. Eu vou achar pelo V0. Pelo VC do zero mais. E pela derivada do capacitor do zero mais. Então tem que memorizar isso aqui pra não perder tempo. Né? Então VC do zero mais é o VC do zero menos, que é igual a 14. Nós já calculamos aqui, 14. que é igual a... Eu substituo aqui, ó. 22 mais K1 mais K2 vezes zero, que é zero. Exponencial de zero é S, que é zero, que é um. Então fica... Quando o T for zero, VC do T fica 22 mais K1. Porque o T é zero e a exponencial de zero é um. Então daqui eu tiro o K1. Opa, já ganhei mais um H e volta aqui, ó. Pra eu tirar o 10, falta achar só o K2. Que aí eu vou achar o K2 pela derivada da tensão. Então nós sabemos que o CDVDT do zero mais é igual o I do indutor do zero mais. Ou que o DVD é o I0 sobre o C. O I0 sobre o C. Que nós já deduzimos aqui, né? Já deduzimos aqui. O DVDT do zero mais é o I0 sobre C. É o I0 sobre C. É o I0 sobre C. Então o I0, o I0 é 3. E o C, quem é? I0 sobre 18. 3 sobre 1 sobre 18 dá 54. Como é DVDT, então é volts por segundo, né? 54 volts por segundo. Bom, então o DVDT é 64 volts por segundo. Então quem é DVDT? Tem que derivar isso aqui, ó. Tem que derivar isso aqui e aplicar a constante zero segundos. Tá? Envolve uma matemáticazinha. Dá um derivando isso aqui. Aqui, ó. Derivando isso aqui, né? DVDT. Tá bom? E a derivada disso aqui é zero. Aí a derivada do primeiro vem o segundo, mas a derivada do segundo vem o primeiro. Não é isso? Aí você deriva aí o primeiro vem o segundo, mas a derivada do segundo vem o primeiro. E substituo agora por zero mais. Então vai dar K2. Aqui dá zero. Aqui dá zero. Então dá K2 menos 3K1. Isso aqui é 54. O K1 já tem o K1. Que é menos 8. Então eu acho que o K2 é 30. Então a minha resposta final fica quem? Eu acabei me colocando aqui, né? A resposta final ficou quem? O Vc no tempo, quem é? O Vc no tempo, quem é? 22. 22. Mais o K1 que é menos 8. Vamos dar aqui 22 menos 8. Menos 8 mais 30T. exponencial do S menos 3 T. Então essa aí é a tensão do do capacitor. É a tensão do capacitor. só que ele não quer ficar a tensão do capacitor. Ele quer quem? Ele quer a corrente I do T. Ele quer a corrente I do I do T. Só que a corrente do T né? A corrente do T é o C é o C dv dt. Tá bom? aí vocês vocês vão derivar isso aqui vocês vão derivar isso aqui e multiplicar pela capacitância. Tá bom? É isso pessoal. Tá bom? Então vocês vão derivar a função da tensão do capacitor no T e vão multiplicar pela capacitância. Deu pra entender? Não entendi. É, não entendi. Vai derivar a voltagem de 100% de dt e multiplicar pela capacitância e achar com ele. É, porque a corrente aqui o I porque o circuito virou o que? O circuito virou uma fone de tensão né? Um resistor um indutor e um capacitor né? Então você tem a tensão do capacitor você tem a capacitor no tempo só que você quer achar o I esse I aqui que passa aqui é o próprio I do capacitor concorda? Esse I aqui é o próprio I então aí quem é o I do capacitor? C D V D P então é a capacitância que vai derivar disso aqui aí vocês derivam depois tá bom? Pode ser? Porque é só derivar acho que não tem mais conceito agregar aqui é só derivar mesmo e multiplicar pela capacidade de distância isso só derivar tá bom? Você deriva isso aqui isso aqui vai dar zero aqui você aplica de novo a primeira vai derivar é o primeiro vai derivar do segundo mais o o segundo vai derivar do primeiro aí multiplicando isso tudo que multiplica o valor da capacidade ok? ok? ok agora uma outra maneira de fazer seria ao invés de colocar essa expressão aqui essa expressão aqui em função do do da tensão do capacitor né eu já colocar ela em função da corrente do indutor entendeu? aí vocês depois tentam fazer vou dar aqui um exemplo V do S vamos mudar aqui V do S é igual ao RI mais L D DT que é a tensão do indutor mais a tensão do capacitor né que é 1 sobre C integral de DT concorda? concorda até aqui? sim senhor concorda então vou derivar aqui ó vou derivar aqui no tempo vai ficar L derivar em segundo aqui da corrente mais R D D DT mais I sobre C igual a zero dividindo tudo tudo por L eu tenho que ficar derivado na segunda mais R L D DT mais 1 I sobre LC igual a zero é isso? aí aqui ó você substitui a equação característica como S2 mais R L S mais 1 sobre LC igual a zero aí aqui você vai tirar o delta e aí você vai enquadrar o delta nessas três equações aqui só que não tem VS agora lá não tem mais VS VS lá não tem isso que deu equação homogênea então ou essa ou essa ou essa aqui aí qual a vantagem de eu fazer pela corrente aqui é que já vai sair direto a resposta não vai ter que derivar de novo aqui entendeu então quando você tirar aqui a resposta da corrente já vai te dar a resposta não vai precisar multiplicar pela capacidade dele vai isso aqui então dá menos trabalho fazer assim dá menos trabalho mas foge do boi foge do boi que o boi aqui tá montado o boizinho tá montado aqui né aqui o boizinho tá montado né e assim foge um pouco do do boi mas a resposta está direto e eu faria assim eu faria assim eu fiz assim porque eu tô seguindo uma sequência lógica né uma sequência didática pra vocês aí pra vocês irem amadurecendo mas eu faria assim que aqui já daria na e aqui é equação de homogêneo não precisa nem não tem nem solução particular equação de homogêneo tá bom tá bom equação de homogêneo aqui é só tirar o delta e achar a corrente na cara do gol já não precisa mais derivar nada então assim é mais fácil fazer mas foge do gol foge do normal ok que eu tive que deduzir de novo né eu tive que deduzir de novo e aí fugir um pouquinho um pouquinho do que a gente memorizou tá bom pessoal típico 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 tratamento